Fala, minha galera, bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia silenciando, viu minha galera? Mais uma chance pra fazer melhor que ontem E só quem tá na área aí, solta um bom dia aí, mano, pra nós, né? Deixa eu mudar a música Apostar na derrotinha, né? Primeiro do dia Vou jogar dando meu melhor hoje, né? Se quiser apostar na vitória aí, pode vir, ó Tô de Fiddle, pô, maior cota quando eu jogo de Fiddle, né? Deixa eu ver o que eu vou pegar, mano Acho que o Smite Verde esse jogo é bom, né? Ah, caminhada, 4 anos, não? Olha, safado, peraí Ah, mano, será que o Cazinho vai jogar me invadindo, velho? O cara já apareceu de bandido aqui, velho Ah, peraí, vou startar a galinha mesmo Talvez eu faça 3 campogun aqui, hein, mano? Aproveitar essa Irelia ou Riven, né? Deixa eu ver se eu ainda sei fazer isso aqui de Fiddle, ó, mano Beleza Vamos descobrir, hein, velho Toma Toma, por favor, não reseta Beleza Bom, muito gostoso fazer isso, tá? Confesso que isso aqui é um pouquinho roubado, mano Tô indo, tô indo, tô indo Ixi, o cara teve que dar B, mano Que isso, o cara deu o B, velho Deixa eu ver se eu meto o louco aqui Acho que eu pego o info do cara só, né, velho Na real, dá pra invadir ele, hein, mano Imagina eu invadir e matar um Kha'Zix, isso aí Não é possível que isso vai acontecer Botei pra correr Ainda vou pegar o campo dele na cara dele, ó Posso fazer isso porque a bot dele dele deu B, tá ligado? Tô com medo do C não, filhote Tô com medo do C não, filhote Tô avisando, velho Tô com medo do C não, filhote Caramba, mas é abusado, né, velho Com boneco, velho Pra casa só Não, nem fudendo que ele consegue sair vivo ali, velho É, nem fudendo, pô Coitado, mano Olha o tamanho das wave que ele tá perdendo, ó, mano Nível 4, o Veigar tá 5 O Veigar vai quase pegar 6 na brincadeira aqui Catapa? Acho que eu pego o nível 6 e ajudo ele Nível 6 e te ajudo Vou falar pro cara aqui E dar um ping na Irelia aqui Só pra ele Que isso, cara Já morreu mais uma vez, velho O menorzinho ali, velho Nossa, eu ia apertar R aqui no escuro, tá? É, acho que nós jogamos por aqui mesmo, né, galera? E essa Irelia deixa ele quieto, mano Acho que deixar essa Irelia quieta é o Dream Nossa senhora, galera É que é a janela da oportunidade, né, mano? E você ver ela e abraçar ela, né? Podia ter ficado igual um idiota fazendo dragão, viu? Já cometi muito esse erro, mas, mano Tem setup de gank pra você ali, velho Só vai Hum, merda Perdi uma chance aqui, mano Nossa, casicão Aí você... Aí você foi maluco, não? Acho que dá pra dar uma brincada aqui, hein, mano? Dá pra dar uma brincada, mano Alguém morre, alguém morre Aí, ó Anima Caramba, mano Meu Fido Sticks é bom? Será, mano? É isso, mano Tomou a giga, velho Acabou o jogo praticamente, ó Mesmo com a Irelia fedando Vai jogar mais vezes que esse boneco, hein, galera? Ih, Nautilão Vamos fundir, irmãozinho Calma aí, calma aí que eu te salvo Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vamos embora Peraí, peraí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Tá, daqui a pouquinho vai ter drag, né, velho Vamos, 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 vamos Ai, será que tem um ward onde eu tô, velho? Devia ter, né, mano? Acho que ela acabou de acabar Que playlist é essa? YouTube tocando Peraí Chegando Beleza E aí, torre maior que dragão, mano Vamos ver Acho que eu prefiro essa torre, hein Eita, Nautilão Eita, Nautilão Eita, Nautilão Hum, minha mamada te revela invisível, né, Dog? Tá, isso aqui foi bom, tá? Tinha que dar B, mas acho que eu não vou não, hein, mano Pegar topside barra alto aqui, é tudo nóis Ai, Nautilão Toda hora eu vejo o Nautilão, eu fico meio preocupado, velho Peraí Cazix ali Tá achando que eu tô com medo do C, fi? Agora eu tô, agora eu tô, agora eu fiquei Vai, Cazicão Pula no Fiddle achando que é bagunça, né? Uh Bora Ô, Cazicão Senta lá, mano O cara tá achando que tá jogando contra qualquer Fiddle Sticks, né, mano? Se você tá contra o Fiddle Sticks, mano É só você buildar a bota de mim aí O boneco não faz mais nada, mano O boneco morre Ô, louco, ainda deixou o Blue pra mim Esse cara é humilde, hein? Não tem range, né, velho? Vamos embora Pô, olha o meu Gold, agora que eu fui ver, velho E aí, Rabadon pra Fiddle, velho? Deixa eu ver se eu posso Eu sou o único dando AP, galera, tá ligado, velho? Eu acho que eu vou mandar um Rabadon mesmo, hein, velho? Foda-se, tá ligado? Ô, verdade, hein, Vieno? Hoje é dia do mod, viu? Vieno, parabéns pelo seu dia, viu? Valeu pelo carinho Compromisso, né Comprometimento Com o canal do Kenzi, tá? A sair pro Vieno hoje, então, é Morri, tá? Morri Morri? Tô vivo? Tô vivo Então o Vieno vai ser mamado hoje, né? O que mais que o Vieno quer? Vamos ver se ele sabe falar Só não vale falar um milhão de reais, né? Peraí Mano, ele tá online, hein, velho? Que então tá bom? Que isso, Vieno? Peraí, mano Peraí, velho Tá vendo como é que é o cara aí? Uma crocância a mais, não, Vieno? Mas eu sei um lugar pra levar nóis, viu, Vieno? E aí, mete o pé Vamos embora, vamos embora, tá bom Vamos na tabacaria, dia de roche duplo Não, Vieno, eu não gosto desses treinão Conhecer Vai, bobo Casicos é mó bobão, hein, mano? O bem nome mesmo de narguilano, né? E aí, Zery O que você tá arrumando aqui? Não sei Mano, jogo mais estranho, hein, mano? Se todo jogo de Fiddlestick fosse assim, hein, velho? Eu tô andando Onde eu vou, eu pego o kill, mano, né? Eu ando, eu pego o kill Aí automático eu jogo bem, né? Valeu, Wisney Correia Obrigadão pelo resub, viu, meu lindo? Por que nós não vai barul, hein? Acho que nós faz mesmo com a Decairor morto, né? Vamos lá, tá? Vamos sair de aí e apertar R Acho que pode ser top mesmo, hein, velho? Vou GG top, já vou dar uma cala aqui Olha lá, Irelinha sendo útil Ó, mano, fedor pra caramba Erle Game tá fazendo um V3, ó, velho Esse boneco é estranho, né, mano? Ele fecha uma espada do rei e é isso, ó Olha ele, um V4, tá? Um V5 agora Caramba Pica Nossa, eu de Nautilus Caramba, não tive dano pra dar EK no Vhagar, mano Ainda vou morrer Ó, caralho, né? Dá GG aí, primos E primas Segura esse bombonzinho, ai, meu doce Um beijo Ou não é GG, Botafé? Ou é? Valeu, Wisney Beijo, obrigadão pelos seis meses E o final Dá GG, dá GG, mano Hoje eu quero ganhar várias, mano Aí, ó Maravilha Bem jogado Uh Nautilus te matou Pois é, mano Ele gravou o quê do cara, né? 25 Pdl, mano Pô, ontem Ontem teve uma partida Que eu perdi 31 pontos, mano Aí eu ganho É 25, mano Fodeu, hein Tchau, tchau